Oi pessoal da Rê, tudo bem queridos? Vamos para a nossa aula de português hoje? Hoje nós vamos trabalhar com o caderninho, nós vamos trabalhar produção textual, produção de um texto, tá bom? Então, como é que vai funcionar? Presta atenção, a Rê vai mostrar uma sequência de imagens para vocês e vocês vão produzir o texto narrativo nessa sequência de ideias, tá bom? Lembra que você agora já consegue construir textos mais ricos, né? Melhorando as frases, então coloquem os adjetivos, ampliem o vocabulário, deixem esse texto mais rico, mais bonito. Não se esquece dos parágrafos, das acentuações e das pontuações. Capricha, tem também que dar um título para a sua história. Então, quando você for para o seu caderninho, lembra de colocar o cabeçalho lá da nossa escola, coloca o dia da aula de hoje, dê um título para a sua produção de texto e desenvolve o seu texto bem caprichado, tudo bem? Então, a Rê vai mostrar imagem por imagem do desenvolvimento da história, tá bom? Presta atenção, vamos lá. Essa é a primeira imagem. Legal, né? A Rê vai mostrar novamente, tá bom? Vou mostrar a sequência da história, as imagens de orientação novamente. A Rê vai mostrar novamente, tá bom? Tudo bem? Capricha, hein, pessoal? Quero ver o texto bem lindo. Boa aula para vocês!